Gente, isso é tão fofo que devia ser proibido. O que que houve? Sério, clique em outro link. Os filhotes são tão doces que eu engordei. Hã? Não tem nenhum fantasma aqui. É só um carro descendo um... Nem me assustou. Vamos ver outras pessoas pagando mico. O que? Como isso aconteceu? Que palhaçada é essa? Para! Para! São os seus dedos gordos. Você ligou o webcam e fez a pelote do vídeo. Para de rir e faz alguma coisa. Eu tô frito!